Um dos astros mais populares da história de Hollywood agora tem um SEG pra chamar de seu. Por King Richard, o Will Smith é o grande ganhador do prêmio de melhor ator. Essa era a segunda vez que ele concorria ao prêmio. A primeira foi por A Procura da Felicidade. E historicamente, quem vence o SEG de melhor ator tem boas chances de repetir o feito lá no Oscar. A dobradinha, desde 1995, quando o prêmio surgiu, já aconteceu 21 vezes. Porém, o ano passado foi uma exceção, quando o Chadwick Boseman, de A Voz Suprema do Blues, levou o SEG, porém perdeu o Oscar para o Anthony Hopkins, de Meu Pai. Esse resultado é fundamental pro Will Smith continuar forte na disputa rumo ao Oscar. Afinal de contas, ele conquistou o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos e leva com isso a ala americana pra ele na academia. Já o Benedict Cumberbatch, de Ataque dos Cães, deve vencer o BAFTA no próximo dia 13 de março. E com isso, ter o apoio da ala britânica. Daí fica o jogo em relação à comunidade internacional. E pelo carinho que as pessoas têm em relação ao Ataque dos Cães, acho que o Benedict Cumberbatch leva essa vantagem. Só que aí, o Will Smith vai tentar fazer com que essa vantagem não seja tão larga assim. Quanto mais apertada, maior a possibilidade da ala americana, que é mais volumosa, acabar o ajudando. E com isso, ele finalmente ganhar esse Oscar. E também não dá pra esquecer o fator audiência. A academia tá enfrentando muitas críticas por um possível distanciamento do público. Logo, premiar o Will Smith, que é amado no mundo inteiro, é uma forma, é uma maneira de dar esse aceno e mostrar, olha, nós não estamos tão distantes de vocês. Estamos aqui premiando um cara que vocês amam. De qualquer modo, a disputa por melhorador tá aberta. O Will Smith, um pouquinho na frente, logo atrás, mas não muito distante, o Cumberbatch. E aí sim, lá pra trás, Denzel Washington e o Andrew Garfield. O Javier Bardem só tá assistindo, que não era nem pra ele estar aí. É isso, tá chegando o grande momento. Segue de melhor elenco. Fica aqui no canal do Cine7 no YouTube, que daqui a pouco tem mais. Fica aqui no canal.